Eu era uma menina doce e meiga, de olhar oriental, nasci em Mianmar, Birmânia, no sul da Ásia, no ano de 1838, na época uma colônia britânica. Em minha tribo, as mulheres não alongavam os pescoços com colares, como na tribo das mulheres girafas. Apenas tatuavam a pele quando eram prometidas em casamento para mostrar o compromisso e usávamos uma pesada tornozeleira. No meu país, todos os nativos eram budistas. Meu nome aqui no Brasil seria algo assim como Swang Pi. Aos nove anos, fui vendida por meus pais a um grupo de soldados britânicos. Eles pensaram que a minha vida seria melhor em outro país, onde eu teria maiores oportunidades. Mas, eu fui comprada para servi-los de todas as formas. Então, desde cedo, juntei-me a outras meninas que se tornaram escravas sexuais de seus tutores. Além de cozinhar, lavar e servir, elas deviam manter-se asseadas e bonitas, pois quando eram procuradas deviam estar dispostas a servi-los bem. Foi assim que, com apenas doze anos de idade, que eu já conhecia o mundo dos adultos. Para fugir dessa realidade, aprendi a consumir bebidas e a usar a pinang, uma espécie de planta misturada ao tabaco, que servia como estimulante. Aos treze anos, toda a minha noção de vida real havia se perdido e eu vivia entre a bebida, a droga e o sexo. Desencarnei antes de completar quatorze anos, tendo ataques epiléticos, por conta de uma mistura de bebida, nós de areca e outros alucinógenos. Acordei no plano espiritual, em meio a espíritos sofridos, sem saber o que me havia acontecido. Uma avó que me amava muito me socorreu e me levou a um hospital espiritual. Quando recuperei minha memória e minha decência, quis entender minha trajetória de vida. Pedi para trabalhar com meninas, que assim como eu, perderam toda a inocência antes da puberdade. A partir de então, eu passei a visitar diversos lugares no mundo inteiro, onde haviam meninas que passavam pela mesma situação que a minha. Fui parar no Nordeste Brasileiro e conheci as meninas que também se tornavam escravas sexuais desde cedo. Pedi para ficar nesta terra e fazer parte de um novo trabalho. Conheci a Seara do Caboclo Sete Encruzilhadas e percebi que poderia ajudar sem ser julgada ou condenada. Poderia ser eu mesma e simplesmente trabalhar. Assim como eu, existem outras meninas com suas histórias de dor e sofrimento e que também trabalham como pombas giras meninas na Umbanda Sagrada. Se você gostou, deixe seu laroyer e nós siga para mais vídeos como este.